Olá, feliz sábado! Eu sou a Stephanie e a partir de agora estarei te informando sobre tudo o que acontece na nossa igreja. Vamos recapitular as programações que aconteceram no último final de semana? A Bruna Schaum traz um resumo pra gente. A semana de oração com o pastor Robson Aleixo começou no último sábado e está sendo marcante para todos os que estão acompanhando. Foram cultos cheios de bênçãos preparados com muito carinho pela Igreja do Unasco. O templo está sempre avançando para que os seus membros tenham as melhores experiências com Deus. Você faz parte dessa comunidade, então fique atento à agenda da igreja e participe! Fique agora com a Stephanie e não deixe de se envolver nas atividades desta igreja em missão. Até mais! E as programações continuam, por isso, coloque em sua agenda pessoal as datas e horários dos próximos eventos. Lembre-se dos nossos cultos regulares, todas as quartas-feiras, às 18h30, na sexta, às 20h e no sábado, às 8h30. No segundo culto, às 11h30. Você já recebeu uma visita da nossa igreja? Lembre-se de que você é uma prioridade para nós. Visitar você é mais do que um gesto, é uma oportunidade para nos conhecermos melhor e aprendermos uns com os outros. Afinal, cada encontro é uma chance de crescimento e aprendizado mútuo. Para agendar uma visita é simples, basta usar o QR Code ao lado. Estamos ansiosos para receber o seu convite e passar um tempo especial juntos. No dia 22 deste mês, das 11h às 18h, o Centro Integrado de Saúde Animal Unaspe, antigo hospital veterinário do Unaspe, promoverá uma importante ação como parte da Campanha do Outubro Rosa, organizado pelo Grupo de Extensão em Patologia do curso de Medicina Veterinária do Unaspe. O evento tem como objetivo conscientizar e prevenir o câncer de mama em animais. Serão realizados exames oferecendo uma oportunidade essencial para a detecção precoce de possíveis problemas de saúde. Toda a comunidade do Unaspe, bem como as cidades vizinhas, estão convidadas a participar dessa iniciativa de cuidado e atenção à saúde dos pets. Neste sábado, às 19h30, em nossa igreja, acontecerá o lançamento do segundo álbum do Coral Africano. Convide os amigos, a família e participe deste momento único. Hoje, encerramos a nossa semana de oração com o tema A Última Revolução, que foi ministrada pelo pastor Robson Aleixo. Foram dias de mensagens poderosas. Espero que tenha aproveitado cada momento de forma especial. Que não seja apenas uma semana de oração, mas sim uma vida. Hoje, teremos nosso tão esperado piquenique em família. Traga seu lanche, um pano para se sentar e, claro, sua família e amigos para este momento especial de comunhão e diversão ao ar livre. Será uma oportunidade incrível para se desconectar da rotina, aproveitar a natureza e criar memórias inesquecíveis juntos. Não perca informações importantes sobre a nossa igreja. Entre nossos grupos de WhatsApp, através do QR Code, fique de olho nas nossas redes sociais e acompanhe nosso perfil no Flickr, onde compartilhamos os registros de tudo o que acontece em nossa comunidade. Encerramos aqui as notícias desta semana. Desejo a todos um ótimo sábado e um bom curto. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!